Lalinha, como eu me vestiria antes? Eu não estou entendendo. Na época em que eu era exibida, o que eu usaria num dia como hoje? Um vestido maravilhoso, sensual, com uma cor atraente, muito decotado. Que causasse comentários. Principalmente da dona Stephanie. A senhora sabe como a critica. Hoje vou usar um dos vestidos mais bonitos em homenagem ao meu marido. Qual você me sugere, Lalinha? Eu posso escolher? Bom, o vermelho decotado fica perfeito em seu corpo. Então pega. Quero ver se combinamos no gosto. Agora mesmo, dona Paola. Nossa, esse é provocante demais, Lalinha. É, é o que a dona Stephanie e o seu Rodrigo vão dizer. E o que o Carlos Daniel dirá? Ah, o seu Carlos não vai tirar os olhos e vai ficar muito contente. Então, eu aceito. Pense em como virá a senhorita Aleta. Como quer destruí-la, eu... Hoje não vou deixá-la me ofuscar. Voltará a ser como antes, senhora. Nem que seja a última coisa que faça nesta casa. Vou ressuscitar a verdadeira Paola Bracho. Paola demora tanto para se arrumar. Isso não é da sua conta. É, eu tinha vontade de conhecer todos. Ouvi tanto falar de vocês. Ah, o prazer é nosso, rapaz. Muito obrigado, senhora Bracho. Muito obrigado. Obrigada. Você está muito bonita, Paola. Uma princesa, querida. Simplesmente uma princesa. E, se eu não me engano, esse vestido você já usou no ano passado. Exatamente, Leda. Agora não podemos desperdiçar dinheiro em vestidos novos. Luciano, eu quero apresentar...